E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast dos Sócios, episódio número 124. Quem fala aqui é Bruno Perini e estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do Podcast dos Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. Para para pensar as maiores empresas do mundo. É branding. A escolha, o sentimento, a marca... Apple. Uma capinha original da Apple, comprada na Apple, custa 200 reais. Para comprar a mesma, uma lojinha, é 50. 30. Tu comprou o paninho que limpa também? Original da Apple? Não, não comprei. Ah, tá, pô. Será que eu deveria? Paninho da Apple tem também? Eles vendem paninho para levar o celular. Mas a gente tem, né? E se não usar o pano da Apple, pode dar problema, né? E daqui uns dias vai vender mais que o PIB de não sei aonde, sabe? Pois é, cara. Impressionante. A gente tem um paninho, mas não é da Apple. A gente tem um paninho específico. Vou até anotar no meu to-do aqui. E olha a referência. Atende bem o cliente, etc. Lembra que a Apple, para criar esse branding na sua cabeça, os primeiros iPhones, você tinha problema, você ia trocar, você ia levar para arrumar, eles te davam outro. Não tem conserto, eu te dou um novo. Você dizia, nossa, nunca na minha vida eu vi isso acontecer. Por quê? Porque eu queria criar. Hoje em dia não acontece mais porque não precisa, até pelo volume. mas começa desde o início a trabalhar a questão do sentimento e do branding. Quem tinha a Samsung e foi para a Apple? Quantas pessoas levou junto depois? Porque roda de amiga é isso. E vice-versa, né? Não sei como, mas tem gente que sai da Apple para a Samsung. Vou achar mais haters aqui, impossível. Mas tem a ver com marca. Mas eu acho que é legal tu reforçar um pouco de onde nasceu a sua visão de marca. Se foi... Putz, é... É que... Onde nasceu? Eu, magicamente, eu sempre tive uma cabeça de longo prazo. E se você for olhar para a nossa jornada, até a gente começou meio junto na internet, né, Perine? Você começou um pouco antes. Porque quando eu fui começar, você já era uma referência para quem acompanhava. Eu lembro de uma discussão. Discussão entre aspas, né? De uma conversa que eu tive com um amigo meu do Exército quando eu estava para ir embora. Falei, cara, eu ia sair para ajudar a Malu, mas eu falei, vou tentar também no nicho de finanças, porque tem um pessoal que está crescendo. Daí ele falou, então, cara, mas não é que estão crescendo, eles já dominaram o nicho. E, poxa, esse nicho não é tão grande assim. Ele falou, tem o Gustavo Cerbasi, tem a Natália Arcuri, a Natália tinha uns 300 mil no YouTube e tem o Tiago Negro, você tinha uns 160 hoje. Eu entrei para olhar assim, eu já te conhecia, mas queria ver o número, né? Daí eu falei, cara, será mesmo que com três pessoas o nicho está lotado? Não tem um espacinho para eu pegar, não? De mil pessoas? Que loucura. Ele falou, eu acho que não. Que loucura. Mas deu certo. É, então, aí, desde lá do começo, eu sempre tive a preocupação de longo prazo. Tanto é que, talvez a gente estando há uns sete anos, talvez oito anos quase na internet, cara, eu conto na mão, na mão mesmo, assim, as pessoas que começaram o meu processo da gente e estão aqui até hoje performando, ganhando dinheiro. Tem um Reels que eu vou postar, não postei ainda, que eu menciono você e eu falo assim, cara, eu já lancei, a gente estava falando sobre marketing digital e sobre como identificar algo que é picaretagem ou algo que não é sólido ou algum aventureiro. E uma das coisas que eu mencionei é sobre você ver se a pessoa tem um histórico. Porque se a pessoa, ela vai lançar uma turma ou vai lançar algum produto digital, ela pode prometer o que ela quiser. O difícil é ela conseguir sobreviver ao que vem depois dessa entrega e sobreviver várias vezes. E eu falei, cara, eu já fiz 17 turmas do meu milhão. Então, eu estou aqui há muitos anos, não é? Aí eu falei, o Perini já fez 19 turmas do Viver de Renda. Qual turma que você vai lançar agora? Estou na 20 agora. Na 20, né? O Perini já fez 19 turmas do Viver de Renda. Então, qual que é a minha cabeça? A minha cabeça, em relação ao branding, é uma questão lógica. Cara, você pode destruir o seu branding para ter um resultado muito grande no curto prazo. Ou você pode aceitar ter um resultado um pouco menor hoje, só que ter a consistência através da construção de um branding sólido e viável. Então, a gente sempre acaba fazendo algumas concessões, só que em prol do longo prazo. E se você for pensar na lógica, todo mundo que toma decisões difíceis e que são penalizados hoje por causa disso em detrimento do longo prazo, podem começar a corrida um pouquinho para trás. Mas você vai chegar muito mais longe, porque os outros são parantes de você. Então, isso daqui foi de onde nasceu. Já que o Bux perguntou um pouco desse questionamento de branding. Agora, o que eu percebi, o que também vem evoluindo um pouco na minha cabeça em relação ao branding? Eu acho que o branding se conecta muito forte com o tema cultura. Porque a empresa, muitas vezes, quer ser vista de tal forma. Todo mundo quer, não é? Você quer ser visto como o fodão, o mais inteligente, o mais incrível. Todo mundo quer ser visto assim. Isso aqui não é possível. Isso é possível num primeiro encontro. Isso é possível num primeiro anúncio. Isso é possível num primeiro produto. Mas isso daqui não é factível no longo prazo. Então, para mim, o branding tem muito a ver com a cultura, porque a cultura tem a ver com quem você é. E quando você olha para uma corporação, geralmente a cultura vem de cima e depois ela é espalhada para o todo. E o branding tem a ver com a verdade e a consistência de quem você é. Porque uma empresa que tenta construir um branding em desacordo com o que ela é, em algum momento no mundo que a gente vive, tão transparente e digital, você vai destruir o seu branding através da essência da sua cultura, se os dois não se comunicarem. Então, o mais importante do que você expor exatamente o que você quer que seja exposto, por mais que você possa ter um certo controle da narrativa, eu acho que é importante que o branding seja a sua verdade como corporação, que o branding seja a sua personalidade e que geralmente vem do grande líder ou dos grandes líderes. Quanto maior a empresa, menos ela vem do único líder, mais ela vai vindo do alto escalão executivo, digamos assim. Agora, é importante que você tome cuidado para que a cultura também não seja contaminada. Porque no momento que a cultura é contaminada e você se perde em termos de cultura, você também vai ter um impacto que vai demorar mais para aparecer, mas vai acontecer no branding. E quando isso acontecer, você também vai acabar tendo um impacto na sua venda. Então, você vai começar a ter um colapso de polos de pessoas diferentes te consumindo e você vai começar a entrar num conflito sobre quem você é. Quem é essa empresa? Essa empresa defende isso, mas também defende aquilo. Aí você tem dois públicos aqui diferentes conflitantes, quando você vê, você já não sabe mais para onde correr e você é tudo e não é ninguém. Vira aquela empresa que apoia a pauta da vez, né? Exato. Aquela situação do Twitter. Nós apoiamos a pauta da vez. Perfeito. Deixa eu só fazer um parênteses para explicar de forma bem simplificada o que é branding. Para quem não entendeu, apesar do Thiago ter falado extensamente sobre isso, é basicamente a sua marca e o que ela passa para o cliente, o como o cliente te vê, quais são os princípios que são muito claros da sua marca. E quando ele fala de cultura, é a forma como as pessoas que trabalham dentro da sua marca agem quando ninguém está olhando. Eu adoro essa frase. Sim, dando um exemplo, né? O cara cria uma empresa para ser referência em qualidade. Começa a contratar um pessoal que não liga para isso. Daqui a pouco o produto fica ruim e você perde aquela referência que você era. E esses símbolos, essas marcas são muito poderosas. E é por isso que a cultura tem que estar, é isso que o Thiago estava falando, que a cultura tem que estar muito alinhada com o seu branding para que você não fique um Frankenstein. Você fala o líder e as pessoas do alto escalão falam uma coisa e na prática é outra coisa que acontece. Mas fazendo um teste aqui com o Brandon, por exemplo, eu quero ver os comentários de vocês aqui. Pensem na bandeira da Suíça. Estou nem falando uma marca, estou falando um país. É muito bom. Mas pense na bandeira da Suíça e escreva duas palavras que vêm na sua cabeça ao pensar na bandeira da Suíça. Alguns vão pensar naturalmente, sei lá, em queijo, chocolate, mas pensem em adjetivos, assim, sabe? Em qualidades. O que você pensa quando a bandeira da Suíça vem na sua cabeça, assim? Qualidade alta do produto. Qualidade alta do produto. Excelência. Eu vejo lá os canivetes suíços. Exatamente. São os melhores do mundo. Os relógios suíços são muito bons, não quebram e não param. Chocolate suíço é tido como um dos melhores. Eu não vou falar... Eu ia falar, mas eu fiquei quieta. A gente pensa em chocolate, mas você pensa num chocolate bom, cara. E esse é um ponto interessante. A Suíça não produz cacau, pô. A Suíça não produz açúcar. A Suíça é simplesmente um terreno pedregoso, sem saída para o mar, que não consegue juntar um barril de petróleo, um saco de carvão. E se você pega os países que não têm saída para o mar, há uma verdade na geografia. Eles são mais pobres do que aqueles que têm. Países mais pobres aqui da América do Sul. A Bolívia, é um Paraguai. Tudo bem que tem a Venezuela, que conseguiu ultrapassar eles por conta de problemas políticos. Agora, se pega em termos de recursos, eles ficam para trás. Eles estão privados do principal meio de comércio mundial, que é o marítimo. E a Suíça, mesmo assim, é sinônimo de qualidade naquilo que faz. Pensou em chocolate? Pensou em chocolate suíço? É aquele bonitinho. Da vaca holandesa, né? Nem suíça também. Mas é tão bonitinho lá as vaquinhas com cininho. É real, gente. A gente foi para a Suíça tão fofinho. Deixa eu ver as respostas do pessoal. Tão fofinho. Elas usam... Você passa no trem e aí tem lá as vacas. As que são premiadas usam um arquinho com o negócio. É real. Eu falei, não estou acreditando. E ainda falam três idiomas. É pequeno. Três idiomas. É um bolo. Gente, a Suíça é muito linda. Mas eu não comentei ficar muito tempo lá, não. Porque só tem realmente queijo e chocolate. O Bruno amou, porque a gente comia fundi o dia inteiro. E eu não aguentava mais comer fundi. Eu falei, eu quero uma carne. Pô, isso são férias, hein? Era carne. São férias. Ó, mas o pessoal mandando aqui. Qualidade. Eu peguei cachumba na Suíça, para quem não sabe desse caos. Exatamente. Eu já estava com cachumba e eu cheguei. A gente foi para a Suíça quando? 2018. 2018. 2018. Por aí. Depois que a Malu foi para lá, começou a sair manchetes. Cachumba aparece na Suíça após 400 anos. Então foi uma viagem marcante. Mas eu peguei cachumba nos Alpes suíços. Então me respeita. É, não. É outro tipo de cachumba. Pega o exemplo que você falou do chocolate, da qualidade e tal. Aí olha o nível de critério que eles têm com a marca. A marca que eu digo da região do país. Sim, sim. Então o chocolate famoso, que é o chocolate que mais vende em free shop no mundo. Ele de triângulo. Para não falar o nome. Só para eles não ganharem a moral, né? É. Eu ia falar deles agora. Eu ia falar? E aí tu vê, por eles começarem a fabricar também em outro país, a Suíça disse, não, vocês não podem dizer que é suíço. Vocês não podem mais ter o monte, que eu não lembro o nome do monte. É o monte mais alto, amor? Como chama mesmo? É a Youngfra. 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 Sim, era isso. Era um outro. É uma marca, não sei o que. Posso ir para a cultura para fazer uma base para me emendar com o branding? Claro. Porque eu sou muito orgulhoso da imersão que a gente faz no ActiMais, cara. E um dos pilares que eu mais tenho visto transformações nos empreendedores, ele tem a ver com quando a gente fala sobre cultura. Por vários motivos. Eu acho que a gente sofreu muito com cultura e a gente também já acertou muito com cultura. E eu acho que inclusive isso aqui dá até mais respaldo para você falar sobre o assunto. É quando você sofreu com isso e conseguiu resolver. Show. É verdade. E a gente passou por altos e baixos em relação à cultura e existe uma reflexão que a gente faz no ActiMais usando um conceito da pirâmide de Shen. A pirâmide de Shen é um conceito sobre cultura onde você tem uma pirâmide e ela é dividida em três partes. Então ela tem basicamente as crenças de alguma forma dos líderes e do negócio, ela tem as crenças e valores expostos no negócio e ela tem os artefatos de cultura. de alguma forma. Então imagina que, de certa forma, na cultura a gente tem dentro disso o que a gente acredita e quem a gente é. Então tem o que o Perini é, o que o Perini acredita e tem o que ele fala, o que ele expõe dentro do que ele acredita e tem os artefatos que representam quem ele é. Então se a gente fosse olhar aqui para o Grupo Primo... Deixa eu tirar do Grupo Primo, deixa eu vir para o Tiago Negro. Se eu for olhar para o Tiago Negro, vocês geralmente vão me ver usando uma caixa de moletom. Isso daqui é um artefato cultural do Tiago. Isso daqui reflete algo que representa o que o Tiago é lá dentro, na intimidade. Então o Tiago é um cara que acredita na liberdade e no conforto. Isso daqui é quem o Tiago é. Então tem algo material representando quem eu sou. Se você andar pelo Grupo Primo, você vai ver muita gente vestida com camiseta preta. Você vai ver dashboards de cada business unit que você andar. Você vai ver um monte de maçã por aí. Então você tem várias coisas materiais que representam, de alguma forma, o que é a nossa cultura. Então você vai ver dashboard em todo canto. Putz, os caras valorizam dados. Então já fica claro como a gente pensa. E você tem várias outras coisas que representam tudo isso da mesma forma. Então quando você olha para esses artefatos, e esses artefatos representam o que a gente é de verdade, isso daqui acaba impactando o branding, que é como as pessoas acabam nos vendo e nos julgando através do que a gente mostra. Então por isso que quando você tem uma cultura forte, você precisa de alguma forma traduzir isso de forma material. E quando a gente reflete sobre isso, a gente começa a perceber muitos dos grandes problemas estruturais de uma corporação. Então, eu não lembro qual era o segmento que a gente falou da última vez, mas tinha alguém que falou que tinha um problema em vendas. Putz, eu estou com problema porque os meus vendedores não vendem. Eles não são agressivos, eles não conseguem vender, não conseguem ligar, negociar, não fazem isso. Eu tento fazer eles ligarem, eles não conseguem fazer, eles param, não tem essa cultura. Aí eu falo, beleza. Então vamos fazer esse exercício de cultura. Escreve aí quem vocês são. Escreve aí quais são os valores que vocês demonstram que vocês têm. Bota aí seus princípios, os valores, bota tudo que vocês têm de cultura. Aí eles botam tudo. Aí a cultura é assim, valorizamos a inovação. A gente pensa no cliente, a gente pensa no colaborador, a gente não sei o que lá, tal, beleza. Aí eu falo, não tem nenhum princípio aqui dentro da cultura falando sobre, de alguma forma, agressividade, venda ou performance. Não tem. Pô, se não tem, cara, então não tem como você acreditar que na ponta você vai ter um resultado diferente. Porque você não é assim. Então se você tem um grande problema hoje, geralmente esse grande problema que você tem é fruto de algo que não está escrito na sua cultura. E a cultura, ela precisa ser desenvolvida, preservada e cultivada. Porque quando a gente para de cultivar na sua cultura, ela morre. É como a planta. Eu até puxei a etimologia da palavra cultura. E olha só, a palavra cultura, ela tem uma origem. Ela vem primeiro de colere, do latim, que significa cultivar as plantas. Plantar ou desenvolver atividades agrícolas. Com o passar do tempo, em latim apareceu uma outra palavra chamada culturai. Que significa ação de tratar, cultivar a mente e os conhecimentos. Quando você junta essas duas coisas, você tem cultura. Que é o cultivo de uma planta com o desenvolvimento de uma pessoa. Então isso é a cultura. Então não adianta simplesmente dizer que é assim. É dizer que é assim. É cultivar isso e identificar se o seu maior problema, a sua direção e a sua visão, condizem com, de alguma forma, o que está escrito aqui na base. Porque isso vai produzir o resultado ali na frente. Por isso que eu vejo que, quando a gente começa a falar sobre esse Pilar Necte Mais, as pessoas, elas começam a ter fichas caindo, onde elas descobrem que elas nunca vão conseguir resolver aquilo se elas não mexeram na essência, que é o que vai gerar, de fato, a mudança lá na frente. Então, para mim, cultura é muitíssimo importante, cara.